Pode perder o ano, pode perder tudo, mas pode perder o Corinthians. Ultimamente o Corinthians mesmo com um investimento bem inferior ao do Palmeiras é um time muito superior. Eu tenho uma pessoa que trabalha com a gente, o meu trabalho é bem intenso, então muitas vezes eu não consigo dedicar. E daí eu cuido de todas as coisas na casa dela, cuido da Isabela também, que é filha dela. A maneira com que eu me visto, ela dá credibilidade para o que eu faço. Nossa, ter que usar terno, gravata, não é muito minha vibe não. E a nossa democracia, a nossa liberdade está indo embora. Eu sou o líder da resistência, eu tenho o direito e o dever de gritar para todo mundo ouvir. Nessa polarização eu defendo o lado da direita, mas eu já percebi o comportamento estranho das pessoas pela minha presença, entendeu? Pelo fato de ser um pouco mais diferente. É claro que na minha infância era tudo muito diferente, porém as pessoas mudam com o tempo, seus gostos, suas preferências. Para mim é muito importante eu manter essa rotina de treino, porque eu sinto um bem-estar muito grande quando eu me exercito. Às vezes eu sempre faço alguns exageros, aí eu já sei que eu tenho que moderar depois, né? Eu já sei que eu sei que eu tenho que olhar para mim. O que é isso? O que é isso? Para mim foi bem emocionante, assim. Essa pessoa que salva a minha vida. Imagina tudo, meu Deus. Desculpa qual que foi, viu? Eu que te peço. O aconchego desse abraço me lembrou um pouco do meu pai. Eu que te peço. 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 Eu que te peço.